Hoje eu tenho a oportunidade de receber aqui o Rui da Delong. Tudo bom, Rui? Tudo bom, Viviana. Obrigado por me receber aqui e ter essa oportunidade de falar com a tua audiência. Muito obrigada. Rui, muita gente talvez não conheça ou não pense bem o que é a Delong com café. Apresente um pouco pra gente a empresa. Bom, a Delong é um grupo italiano que tem mais de 100 anos de existência. Nós estamos desde 1999 com a filial formada no Brasil, mas nós temos uma história longa, inclusive, com a família do Ayrton Senna. O primeiro importador da Delong no Brasil e um dos primeiros patrocinadores do Senna foi a família Delong. A Delong hoje é o maior fabricante mundial de máquinas para café, tanto automáticas quanto de cápsulas. No Brasil, nós só comercializamos diretamente as máquinas automáticas. E as máquinas de cápsulas são comercializadas através do canal de venda normal. A experiência do consumidor não pode ser só aquilo que ele vê na tela. Ele tem que receber em casa, ainda mais no e-commerce, e perceber que aquilo que ele comprou no mundo virtual, a entrega tem a mesma qualidade, a mesma percepção e até surpreenda ele positivamente. Lá internamente a gente fala do efeito UAU. As pessoas pegam e UAU. Nós, a partir do mês de fevereiro, ocupamos a primeira posição global do e-commerce do grupo Delong. Então, isso é um feito expressivo porque você imagina que uma operação importante do grupo é na Alemanha, a outra operação extremamente importante Estados Unidos, são duas referências globais do e-commerce mundial. E o Brasil conseguiu, na verdade, ter um resultado superior desses dois países porque acreditou há um pouco mais de oito meses atrás que o e-commerce não era o caminho, mas era o único caminho na qual a gente poderia se comunicar diretamente com o consumidor ávido por novidades porque a cadeia deixa de ter aqueles elos que antes eram necessários deixam de ser necessários. E até de elos que eram puros desperdícios, né? Por exemplo, você transferir o estoque da indústria para um varejo e do varejo para a loja e, eventualmente, você não ter o número naquele varejo de um produto que era desejado pelo consumidor. Então, a ineficiência acaba sendo pertinente a esse processo. E nós capitalizamos em cima disso. Então, o e-commerce permite que você faça isso. Para a gente fechar, umas dicas para os novos executivos que estão agora começando essa carreira, independente da área, de quais coisas na sua visão e na sua vivência ele precisa prestar atenção. Viviane, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de falar de um... para mim, o mais importante dessa cadeia, que é como que as pessoas podem fazer a diferença dentro de uma organização que vai ser cada vez mais enxuta. A gente fala... Enxuta significa que a gente vai ser forçado ou estimulado a fazer mais com menos recursos. Isso não significa trabalhar mais horas, isso significa trabalhar melhor. E isso é o que a gente busca. A gente busca que as pessoas assumam os seus erros antes para poderem melhorar, acertar que os erros sejam sempre novos, mas sempre com um intuito, um intuito de melhor servir ao consumidor. Enquanto você faz isso de uma maneira contínua, o resultado é maior rentabilidade. É isso que a gente tem feito lá. Bacana. Muito obrigada, Rui. Prazer te receber por aqui. E você, do outro lado, aproveite para tomar um bom café enquanto ver essa entrevista. Muito obrigada, até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí